Gente, aqui dentro do carro, tá bom. E botão de bolsa que estão lá no quarto ou não. É o meu bairro do busco, a minha outra aqui, essa aqui, essa aqui, é a cabeça no celular que tem que colocar, a comida. E o outro bairro do busco, a minha irmã vai trazer parte 2 pra vocês, tá bom. Bem, agora, deixa eu ver aqui. Mas, olha, aqui é a minha casa, tá. Então, é, agora, o carro tá me vendo, não estão vendo, não estão vendo, não estão vendo. E você aqui no canal, deixa o like, deixa o meu bozinho e é. Depois, ela vai trazer parte 2. Tchau!